Levando o meu amiguinho no cinema. Dá um oi aí, Tui. Dá um oi aí. Fala, mano. Fala, oi, ô. Vou pegar sua pipoca. Novo Samsung Galaxy S6 Red Plus. Linha, qual o que? Dá sua pipoca pra mim. Pegar sua pipoca que sua pipoca. Que seu lado profissional e seu lado pessoal podem andar juntos. E que uma selfie sempre conta uma história. Escreve, liga, compartilha. Faz o que você sempre fez. Vai cair, vai cair tudo. Pra todas as horas. Pra tudo. Lava, lava a mão. Tem que lavar de novo. Seu porco, lava a mão. Velas Tec. Eu vou fazer cosquinha em você. Vamo, 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 vamo. Corre, torre, torre, torre. Que menino pesado. Vou te jogar pra cima, hein. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Entendi. Não quero ficar gordo igual você arrastando. Eu tô gordo, cara. Olha, olha essa pássima. Se eu não me engano, te odia. Mas ela está fazendo o nosso do meu cabelo. Ela disse que se sentia melhor. Que as vezes o olhos tinham som. Falando, explosão! Esses caras aqui nos escondem. Vamos. Não se ganha mais. Não vai fazer. O que você faz? Caraca. Atira, atira. Atira. Vai, atira lá. Acansei, tu? Corre. Não dá, mano. Acabou o filme. Acabou o filme. Acabou o filme. Acabou o filme. Bora. Fica aí, sim. Fica aí, mano.